Música Superior Tribunal de Justiça mantém condenação e Eletronorte vai ter que pagar mais de 55 milhões de reais asseguradoras por interrupção do fornecimento de energia. O caso aconteceu em 1991. Segundo o processo, houve um acidente na linha de transmissão Tucuruí que interrompeu o fornecimento de energia ao Parque Industrial da empresa Albras Alomínio Brasileiro por mais de 12 horas. O acidente foi causado por falha em uma das peças da linha de transmissão. A empresa Albras recebeu indenização de um grupo de asseguradoras por causa da falta de energia. As asseguradoras então entraram na Justiça contra a Eletronorte pedindo ressarcimento dos valores pagos. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em recurso especial ao STJ, a Eletronorte alegou, entre outros pontos, que estaria prescrito o pedido de ressarcimento e que não caberia indenização, pois foi um caso fortuito. O relator do recurso, o ministro Moura Ribeiro, destacou jurisprudência no STJ no sentido de que o prazo prescricional não se aplica às ações de cobrança movidas contra sociedades de economia mista. Em relação à alegação de caso fortuito, o ministro lembrou que a orientação do tribunal é a de que não se deve excluir do nexo de causalidade o chamado fortuito interno, eventos que, de alguma forma, possam causar riscos à atividade. Por isso, a terceira turma rejeitou o recurso especial da Eletronorte. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti